Fala aí pessoalzinho do Rainbow Six Siege, tudo na paz, tranquilidade, rapaz, e aí? Então, é o seguinte, esse é o nosso terceiro vídeo da nossa cobertura da nova atualização do Rainbow Six Siege Deve estar no teste server em breve pra todos vocês, a Ubisoft permitiu que a gente acessasse antecipadamente para produzir conteúdos E colocaram algumas das mudanças, das principais mudanças aqui nessa telinha de notificações Então no vídeo de hoje a gente vai ler um pouquinho dessas principais alterações que eles colocaram Os patch notes normalmente são bem maiores Lembrando, isso é um teste server, coisas que estão aqui podem não continuar assim, podem mudar Então é bom só que vocês tenham ciência de que algumas coisas vão mudar bastante com o lançamento ainda dessa nova atualização Certo, senhores? Lembrando, eu já fiz um vídeo mostrando a nova operadora Thunderbird, o novo rework da favela E agora a gente vai pra uma parte mais técnica pra você saber o que esperar quando você for jogar Rainbow Six Siege Ok, senhores? A gente tem aqui, vamos começar de baixo pra cima, aqui a gente tem uma dos 23 do 2 E aí começa de verdade aqui, começando com as novas preferências de interface, senhoras e senhores Realismo tático foi removido, os jogadores podem personalizar a aparência do display de navegação com novas preferências de interface no menu de opções Isso é muito legal, tá? Então, resumidamente, você abre aqui, eu testei, depois eu podia mostrar pra vocês em jogo qualquer coisa, essas diferenças Mas resumidamente, é onde? É em exibição? Não, não cancela, é em exibição? Eu acho que é em exibição, ou não? É geral É geral, preferências de interface, você tem a interface personalizada e a animação A animação é tudo desligado, tudo, não tem nada no layout, nada, nada, nada Ela é linda, o jogo fica liso e pra fazer print screens é um pouquinho melhor, não é incrível, mas é um pouquinho melhor Certo, essa é a primeira, a gente vai marcá-la como lida A segunda, picking up defuser, né? Agora, a partir de agora, pegar o defuser, né? E dropar o defuser e tudo mais É uma ação, não, pegar é manual The pick up action has no animation, the prompt appears when the player is in the run, they don't need to look at the defuser Ah, não lembrava de ser assim, mas enfim Pegar o defuser, agora é manual, ou seja, não é só passar por cima Ah, você tem que pegar, e ele não tem animação, mas você tem que pegar o defuser no chão Mas não era nem isso que eu ia falar, porque eu lembro que tinha outra coisa do defuser, mas tudo bem Ah, vidro estilhaçado, esse é interessante Os jogadores agora podem usar um golpe Mili, socão, facada Pra estilhaçar o vidro, espelho negro da mira e o evil eye do maestro e a câmera, da câmera à prova de balas O vidro estilhaçado é opaco e impede que os dispositivos sejam usados Então, resumidamente, é o que? O cara mandou a mira lá, sabe aquela mira marcando a garagem? Se você se aproximar dessa mira e der um melee, ela fica inteiramente embaçada pro outro lado Então nenhum dos dois lados vai enxergar a mira O cara ainda tem a opção de desativar ela, né? Mas ele não consegue enxergar, o mesmo vale pro evil eye Então, resumidamente, você acaba com a visão Chegou a acontecer isso na partida que eu postei, ou vou postar Enfim, dá uma olhada aí depois Eu ainda não editei, por isso que eu não sei Isso é interessante, tá? Mudança interessante pra competitividade do jogo Novas preferências de interface Ué? Tá bom, sei que eu já li Tela limpa Níveis bônus do passe de batalha Ganha o pacote Alpha Rarity, tá? Alteração de mortes A sequência de mortes, agora quando um jogador morre Pode pular a animação da morte em primeira pessoa A câmera lenta e close-up no oponente também foram removidas Para manter O jogo no fluxo de ação Então, resumidamente, aquela animação que tinha Não existe mais Então você pode dar caos muito rápidas Para o seu time Pulando também aqui, caso não seja útil Certo? Alteração no placar Isso é bem interessante também O placar agora, ele foi atualizado Pra exibir as etapas de cada partida O resultado de cada rodada, conforme ocorrem Agentes banidos também são litados por colocação e sem colocação E vale dizer Então assim, matou o boneco Mesmo sem identificar ele Ele aparece Essa mudança é interessante Tem um contador de drones Então cada drone que seu time destrói Aparece um contadorzinho Eu achei isso muito legal também E agora tem o resultado de cada um dos rounds Conforme eles foram finalizando Que nem tá rolando agora lá no Inve Tá rolando agora no Inve desse jeito Tá lindo A gente tem também os ícones de agentes banidos Então quando a gente é eliminado Uma versão transparente do seu ícone Aparece no lugar do corpo Essa mudança foi feita para evitar Situações injustas de jogo Certo? Imunidade à eletricidade Isso é bem legal Competitivamente falando Dispositivos defensores agora são imunes À eletricidade de aliados E a munição explosiva da Ashe É imune à eletricidade dos defensores Assim como a maioria das granadas Essas modificações foram implementadas Depois de comentários positivos no servidor de teste Resumidamente O cara não vai mais queimar o seu mute Acidentalmente Tá? Que era o maior preocupante Não, não era o mute Que a galera queimava Ah, mano Que a galera queimava uma coisa pra caramba Eu mesmo já perdi muita coisa De jogar as paradas Câmera Câmera da Valky Porra, perdi várias Câmera da Valky? Eu acho que era a câmera da Valky Não, a câmera da Valky não Porra, não sei Mas enfim Agora a certeza não vai mais Segue o baile Soltando o desativador Isso é interessante Tem um novo botão pra soltar o desativador É isso que eu lembrava Então Sabe quando você vai plantar Só que o F é o botão que dropa Aí não tá dando pra plantar Você tá levemente fora do bombe E você dropa o defuser Acabou essa palhaçada Porque eles colocaram um botão Só pra dropar o defuser Alteração na fumaça A granada de gás remota do smoke Tem um novo sistema de propagação Que impede o gás de atravessar Paredes, pisos e tetos Resumidamente O gás não vara mais Deu pra entender Não preciso nem explicar É isso O gás tava atravessando paredes Não atravessa mais Você tem que jogar o gás do lado certo Agora As alterações da Meluze Quando totalmente instalada Essa é interessante também O centro de defesa sônica Banshee Fica agora vulnerável A balas, lasers, explosivos e golpes O escudo externo Que envolve o centro É a prova de balas E vulnerável A explosões Resumidamente Resumidamente Meluze Quando você se aproxima E começa o Você pode atirar Ele abre E você pode atirar Nele Que ele explode Tá? É isso Mas por outro lado Então facilitou Para os atacantes Por outro lado Eu tenho que pensar muito bem na Meluze Por outro lado Estão imune a explosões Ou seja Não dá pra eliminar Antes de ativá-la Você precisa ativar a Meluze E aí sim Você mata a Meluze Nova localização das estatísticas A página de detalhes estatísticas Foi removida da seção de agentes As estatísticas agora Ficam no Ubisoft Connect Grandessíssimo Chora-se Espero que melhore Melhorar pra mim tá bom Dona Ubisoft Eu não vou ficar reclamando Com relação a isso Vamos abrir uma partidinha Pra eu mostrar Por exemplo A questão do buraco de bala Não falou Mas o buraco de bala Vai acabar Ainda bem que a gente aproveitou Fiz até um videozinho recente Do buraco de bala Mas acabou Acabou a festa Acabou a alegria Tá Eu acho que isso aqui Vai pro ataque Ah é bom colocar o ataque Porque eu fiquei devendo Um negócio no vídeo da Ash Então foi bom Nerfaram a R4C Tunaram É melhoraram os Buffaram as SMGs E nerfaram a R4C da Ash Então o que vocês vão ver agora É isso Eu vou colocar a R4C Essa arma que as pessoas amavam Vou colocar um compensadorzinho nela Beleza Vamos jogar de carguinha de demolição Porque me ajuda a circular pelo mapa Certo É bom Na verdade eu estou aqui Só pra mostrar as questões Buraquinho de bala Bom Primeiro de tudo Preferências de interface Como eu falei pra vocês Tela limpa Pra não dizer que não está completamente limpa Tá mostrando ali as informações Mas eu posso Exibir informações de jogo Desligado Pronto Aí ó Rainbow Six Sem interface nenhuma É muito estranho Mas é muito bonito Né É muito bonito Porque a gente tem todas as noções Dos detalhes do game Bom A gente já tinha mostrado Mas vou confirmar novamente Uma alteração Que é a questão Do buraco de bala Ó Até dá pra ver uma coisinha Ele é muito pouquinho Né Não dá pra confiar mais não Entendeu Entendeu Entenderam Né É isso Ó Ó Ó Ó Ó como está horrível O buraquinho de bala Ó O terceiro tiro já quebra A ideia dos caras É que pra fazer o famoso Buraquinho de bala Você dá um tapinha na parede Né Ah moço O que você está fazendo aqui Nossa Eu não sei quando eu matei Porque não tem informação Mas ó A ideia deles É que você pare De apelar com o seu Buraquinho de bala Assim ó Ó Não dá pra ver nada Nada, nada, nada Hã? Ó Você dá uma Hã? Mais um, mais um Ó Hã? Hã? Certo? Terrível, né? Terrível, terrível Não dá pra ver nada Ó Para moço Estou aqui ocupado Ensinando, sabe? Olha o recorde dessa arma Mas ó Pera aí Deixa eu ver ali Tem uma parede colorida ali Ó Cadê a parede? Tá vendo? Acabou, velho Acabou a festa Hã Hã Mano, vocês vão encher o saco mesmo, né? O que é o ob-quer É que se você quiser fazer um buraquinho Tem que ser esse buraquinho aqui, ó Tá? É isso que é o ob-quer Acabou o buraquinho de bala Olha o recorde dessa arma agora R4C Vamos tentar controlar ele Pera aí Vou ficar parado, vai Vamos no buraquinho de bala aqui, ó Eu não sou um exemplo de controle de recorde Mas enfim Essa é a nova R4C Certo? Senhores Cobrimos as principais mudanças do game Muita coisa vocês verão pessoalmente jogando Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo mais técnico Mais falado Ó Não vai, velho Não vai, não vai Mas ele vai parar por aqui Então, tudo bem Tá tudo certo Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreva Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau